Os participantes do programa Brasil Voluntário saíram do Centro Cultural da UFMT e percorreram os principais pontos turísticos da capital. Essa é mais uma etapa de preparação para os voluntários que vão trabalhar na Copa do Mundo. Além de toda a capacitação que eles tiveram à distância e presencial, agora eles estão fazendo algumas visitas em loco para poder, junto com os guias, que são as pessoas mais aptas para informar sobre as características, as informações detalhadas para eles estarem preparados para receber nossos visitantes. Eles passaram pela Academia Mato Grossense de Letras, pelo Centro Geodésico da América do Sul e também conheceram um pouco da história sobre o Museu do Morro da Caixa d'Água Velha. É um evento mundial e vai ser uma oportunidade única para mim. O grupo passou ainda pelo Centro de Atendimento ao Turista na Praça Rachid Jaude, Sesc Arsenal e também na Casa do Artesão, um dos pontos mais procurados pelos visitantes. A recepção aos turistas vai ser um diferencial em Cuiabá. Nós sabemos que essa questão de sermos hospitaleiros faz parte já, então isso ajuda bastante, que ele já tem por si só uma forma natural de exposição. Os turistas chegando aqui fica mais fácil para a gente estar orientando eles em todos os lugares que a gente está conhecendo agora de melhor para melhor recebê-los. E além de visitar alguns dos pontos turísticos da capital, todos os voluntários da Copa também vão ser vacinados contra a gripe H1N1. Esse é um vírus que a gente sabe que está um grande perigo, ainda mais eles que vão interagir com essas pessoas que vão vir do mundo inteiro, então eles vão ser imunizados. O City Tour com os voluntários da Copa passou ainda pelo Hotel Fazenda Mato Grosso e terminou com a visita à comunidade São Gonçalo Beira Rio. O City Tour com os voluntários da Copa